Bom dia a todos, vamos começar amanhã, vamos ativar a gravada. Bom dia a todos, vamos ativar a gravada. Aliás, a filosofia grega, um filósofo muito famoso, muito citado, Heráclico, deixou um fragmento para nós. Bom dia a todos, vamos ativar a gravada. 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 Simérios. No país dos Simérios, Ulisses chega ao país dos Simérios. Palavra aqui como escuridade, escuridão. Gente que vive na escuridão. E lá, ele se aproxima de um lugar, de uma cruz, de uma caverna, de uma entrada, por onde ele tem acesso ao mundo infernal. Neste país dos Simérios, isto é importante para nós, ficava nos confins do oceano, além do oceano. Então, a gente está se penetrando por este orifício, por este buraco. E como nós sabemos, buraco, buraco, falamos de penetrações. Por exemplo, a gente tem um escuridão que está associado a buraco de cavidade. que nos permite este orifício. Que está. Eu falo de um escuridão, um escuridão que tem um escuridão que está produzido. Então, ali, nós penetramos, nós crescemos, é sempre uma energia de penetração. E nós, então, nos tomamos contato. E Ulisses, então, ele começa através de sacrifícios, sacrifícios de sangue. Ele sacrifica alguma espírita. E, com isso, ele obtém a possibilidade de chamar as almas que lá estavam, que tem que ser almas. Uma tese importante que aparece aqui, que vai ficar muito evidente. A memória anula a morte. Isso é uma tese diferente. A deuda da memória, a memória anula a morte. A deuda da memória, ela é morta. Então, ela anula a morte. Pela memória, você mantém o passado. Então, falta de memória é morte. Isso é o que aparece na morte. Vamos tomar esse tempo. Mas Ulisses, então, consegue chamar as almas e começa a conversar com elas. Mas ele se assusta um pouco com a quantidade de almas que estão aparecendo. Mas, através dele sacrifício, ele a chama. A alma, entre eles, tem o nome de psique. A alma. Isso partia do seguinte princípio, eu sei dizer que a alma. Na ocorrência da morte, a alma se separava do corpo. E essa energia, ela tomava forma de uma... parecia um fantasma, algo assim. Tendo em uma figura fantasmagórica que lembrava vagamente a figura humana. E o nome da psique, da alma, que toma essa forma, em grego é Eidolon. E deu o ídolo pra nós, não é? Não sei se vocês viram um filme aí no filme do Hamlet, onde o fantasma do pai aparece ou é? Isso é a ideia do ídolo que eles tinham no mundo grego, não é? Psique é a alma. O corpo é Soma. É ídolo. Soma é o corpo. Soma é o corpo que diz. Psique é a alma. Quando essa alma, prescindo na ocorrência da morte, ela toma forma do Êidolon. Êidolon. Êidolon é o ídolo pra nós. Mas é uma figura, não é? Que lembra vagamente a forma que a pessoa tem mentira. Então, Ulisses toma contato com esses Êidolos. Não é? Essas espantadas que agitavam no infernal. E ele fica um pouco assustado, por exemplo. E ele logo sai e retoma a sua viagem. Então, ficou pra nós essa ideia. E o ídolo vai aos pontos do oceano para tomar contato com o mundo infernal. Isso no mundo antigo, no mundo grego, não é? Essa ideia de oceano está presente. A terra, na concepção do grego antigo, era plana. E ela era cercada por uma serpente líquida. E além dessa serpente líquida, que está utilizando o Noroboros, né? Que é o deus oceano, não é? O deus oceano é o deus de Guaromã. Isso quer dizer sempre líquida. Além de ficar nesse país os cimérios e ficar no inferno. Então, o inferno tinha uma concepção. Ele era apresentado como alma. O sentimento horizontal. Ele não tinha esse sentido de profumeza, de coisa infernal. O inferno ficava longe, muito longe, além do oceano. Porque a terra era a distância dos planos. Oceano e além do oceano, o inferno. Por que essa concepção mudou? O que o inferno começou a descontar os pais. E a concepção do nosso tempo é o deus sociais. Não é? Porque o mundo grego, então, era um curso de centros e não clássicos. Precisa nos clássicos sociais. A merda de Arcai, que é muito viva. Ela era, socialmente, representada por pequenas propriedades territoriais. pequenas pavendolas, pequenas pavendolas. Pequenas pavendolas, pequenas pavendolas. Pequenas pavendolas, pequenas pavendolas. Almas pavendolas, pequenas pavendolas, pequenas pavendolas. E ali as famílias numerosas se agrupando. Os trabalhadores de terra, então, formavam pequenas. Não havia uma distinção de classe. O nome desses grupos era oico. Oico foi famílio. Família grande. Oico, grego. Essa palavra oico sobrevive até hoje. Vocês têm a palavra economia, vem daí. Oico é a casa. O nome é a lei. Economia é a lei da casa. Oico hoje é um grande movimento ecológico mundial, chamado oico. e, por isso, a construção era horizontal. Não havia divisão de classe. Aos poucos, com a crescente complexidade social do mundo grego, com a formação da universidade, somente de apareceram classes sociais e transformam em deus. Deuses e sociedade Deuses são criados Pelos homens As divindades E é o caminho Como nós Somos nós Criamos Deus Então à medida que a sociedade muda Vai se organizando O inferno Passa trabalho É onde ele fica até hoje Tá certo? Essa representação Muita filha Fica o vinho de uma sociedade sem classes E a expressão Horizontal Essa concepção começa a mudar A partir do século VII Oitavo Quando nós vamos Trabalhar com a ideia De uma classe superior Uma aristocracia Quando nós vamos Trabalhar Uma classe intermediária São os cidadãos em geral E a turma de baixo O pessoal que ficou de baixo É exatamente esse pessoal Representado no mundo internal Se você quiser ler De outra maneira Você pode ler isto como Supra-consciente Consciente Subconsciente Então o inferno está em baixo É o inconsciente O homem O ser humano Tem um consciente Para trabalhar No plano da terra Então a concepção Começa a ser Armada aqui Temos aqui o consciente O plano da terra Aqui temos tudo o que está baixo É o mundo subconsciente Tudo o que está aqui embaixo As vezes pode aflorar Alguma coisa aflora Alguma coisa aflora Tudo o que está lá E pode ser inconsciente Mas aqui Algumas vezes Essas coisas aflora Como lembranças Como rememoração Como sonhos Mensagens Nós percebemos Né Aqui Este mundo que vai Se ir aos sinais Às vezes Lápis verbais São formas São modos Pelos quais Este mundo Se faz sentir Aqui em cima Nós queremos chamar O nome E não conseguimos Lembrar o nome dele Só chamando De Raul Mas qualquer coisa Errada Eles são o nome Lápis de língua A isso Ou quando eu começo A sonhar De fazer Uma mesma coisa Eu tenho muitas causas De água no mapa E as vezes É o sonho Que eu estou refogando A psicologia Pode explicar isso Se não é Eu não sei lidar Com o emocional Não sei lidar Com a vida E por aí Afora Eu sonho Com curado Sonho com cruz E daí E esses sonhos Repetem o início Muitas vezes Sem dúvidas E é interessante Que os livros São padrões Ou A psicologia A filiana Vai chamar isso De arquéticos Né Modelos Padrões Só que representados De uma forma Muito bonita Muito poética Muito bastante Então Então Eu Nesse mundo Aparece a ideia Do caos Também Já numa concepção Mas para explicar Como é que isso tudo Se organiza Consciente Ele sube E supra Supra Consciente Começou a representar O lado de cima O céu As coisas Importantes E aos poucos O mundo de cima Acabou representando O mundo masculino O mundo celeste Deus é pai Deus é pai Então Essa ideia Esse mundo de cima Solar Esse mundo de cima Esse mundo de baixo Lunar E nós Coitados Ficamos aqui Estremidos Se esse mundo Prevalece Vá da sua Regressivamente Nós copiamos Nós reproduzimos Nós automatizamos Nosso comportamento Nós não temos consciência Isso pode ser Infernal É o mundo da lua Não há nada de mais Se você guardar Coisas Se colecionar Coisas Mas não pode ser Mais periante Não pode ser consciente Estraga o inconsciente Né Então Na medida Em que você Percebe O corpo Você reproduz Enquanto você Na medida Que você Usa Contínio As pérolas E as suas Trajas Não há problema Nenhum Você tem que tomar Consciência Nisso Então É importante E você Vai trabalhando Com o consciente E nunca Perdendo Essa possibilidade De transferir E caminhar E caminhar E caminhar Em questão de Aulas Do grego Mais A frente Então Começa a aparecer Seriamente Inferno Embaixo E céu Em cima Porque o grego Porque o grego diz E a mitologia Grega diz o seguinte No início Era o caos No início Era o caos No caos Nada se pode falar Caos é uma palavra Que traduz a ideia Que ciclo de faça Desciso e abri O verbo Crê Caes Significa Ciclo de faça Se abre Caos Caduz Essa ideia De algo Se abre E deve estar Alguma coisa A gente não entende O caos Não se pode falar Nada sobre o caos Caos é mistério Caos é indeterminação Caos é marca Confusa Falta de limites Se vocês quiserem Numa analogia Astrológica Explora Muitos Deixos Caos Falta de limites Mas não há limites Esquero não ter limites Daí A ameaça Caos Que se proma A vida dos cristianos Isso aqui é um aspecto Astrológico Terírio Que representa Muitas ameaças Caos Você vai pegar Um Saturn Que é a forma A estrutura O limite E você junta O planeta Netuno Por exemplo Você tem uma ideia De caos De gente infiltrada Saturno Ou que uma relação Saturno Estou no mapa Não é uma relação Estonante Dá uma sensação Que você está sempre Infiltrado Perdeado Porque não tem limites Não tem Saturno Pronteiras Sua pele É atravessada Facilmente Pelas coisas Então o caos Impolita Falta de ordem Desordem Limites Nada está organizado Essa é a ideia do caos E como sobre o caos Nada se fala Porque ele é misterioso A mente E o intelecto humano Não consegue Falar nada Sobre o caos Impossível Falar sobre o caos Ele é mistério Então mistério Quer dizer Boca fechada Em grego E por isso Mistério Mistério Em grego Deu a palavra Iniciado O iniciado Deve calar a boca Deve falar O iniciado Sabe Cala Mistério Em grego O y Mistério É o iniciado Então Dizia o grego Do caos Saem coisas Porque Como não se sabe A ciência Até hoje Está procurando É o mistério A ciência Para não vir Está em si A explosão Está em si Então Do caos Não saem coisas Por exemplo A primeira entidade Que sai do caos Geia É a terra A grande mãe O suporte de tudo Mãe da raça De Deus Da raça De Deus E Geia É a primeira entidade Que sai do caos A segunda Toda entidade Que sai do caos É o tártaro Tártaro A terceira Chama-se Érebo A quarta Chama-se Knix E a última entidade A ser Despelida A ser Expulsa Do caos É eros Uma explicação Rápida Geia É a terra Terra bruta É o mar Grande mãe Forte de tudo O tártaro Representa Com relação A geia O seu Extremo É o mais profundo Do mundo Debaixo Então já começamos A construí-lo De perto Se você põe Géria Aqui O tártaro Estará Aqui embaixo É o mais profundo Do mundo Infernal O tártaro A palavra Tártaro Traduz Uma ideia De escuridão Traduz Uma ideia De sofrimento Traduz Sobretudo Uma ideia De ausência De luz Seria um pouco Mais distante Da luz Tártaro Por isso A antologia É a prisão Dos maus Daqueles que não Voltam mais Daqueles que não Podem ir Sem volta Certo? Uma volta Quem vai ficar Vai ficar Por volta Então é o mais profundo Do mundo Debaixo Do mundo Deberta Entre Géio Tartaro Há uma camada Intermediária Que se chama Érebo Que seriam Vamos dizer As trevas Intermediárias Érebo É uma espécie Cucatólica Não Certo? As almas Julgadas Que não Diversem Né? Sem vida Cometido Crito E as levariam A casa Ficariam aqui Provisoriamente E o grego E o grego Amigo Abrida Tem 100 anos Né? As almas Ficariam aqui Esperando O Érebo O érebo Aqui em cima Né? Nós temos As trevas Nix É a noite São as trevas De cima Então você Érebo 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 Temos Nix Temos Eros Quem é Eros? Eros é a energia que une Tudo isso É a única entidade masculina ativa Porque todas essas entidades São negativas Passivas Femininas Nix Era Érebo Tátaro Né? Géia Géia é o princípio passivo Feminino Ressentivo Entidades de baixo Entidades do não ser Esse mundo de baixo Começa a representar o não ser O mundo de cima O mundo de não ser Consciente Consciente Não quero trabalhar Muito bem E finalmente Né? Nessa energia Chamada Eros Que é o cupido Eros é uma palavra Que significa Ardor Algo que abraza É o poder erótico Eros é um deus Que é Representado Não é? Deus Iníte Jove Assim A infância e a juventude Ele é às vezes Vem piadas Ele usa Ele tem Diversas maneiras E ele usa Flechas Flechas de ouro Aos pares Quando ele quer Unir as pessoas A função dele é Acasalar O que é O que é O que é Ele não tem As motivações Então ele puxa As flechas Uma ponta de ouro E atira E ele vai Prender as pessoas Flechadas Ou as entidades Flechadas Quando ele quer Criar A casa Ele puxa Uma flecha Com ponta de ouro E outra Com ponta de ouro Então um ama O outro E a agressão Pronto Então Ele tem Outra pessoa Que não tem O que é O que é Ele é Certo O amor É certo Exatamente Por isso Que ele é Representado Às vezes Com uma Fecha Aventória Quando ele trabalha A função dele Acasalar Ele Era Uma Porta Céria Que Ele Impere Que Empurra Para Um Reâmbito Mas Não está Interessado Nas Portitações E nas Portitações E uma Coisa Importante O O Antigo Grego Vesia Que Deus Ora Ele Vem montado No Carneiro Ora Ele Vem montado No Leão Ora No Central E aí Eu perguntei Para o Vitólogo O Amor Entende Então Eros Essa Força Que Agrega É Contigo É O Poder E O Tesão É O Tesão É O Desejo Eros É O Desejo Que Tem Que Se Satisfende Os Grego Representam Isso De Uma Maneira Muito Objetiva Eros Eles Dizem Ele É É Curaco Que Tem Que Ser Vecido É A Fauta É A Carência Que Tem Que Ser Atendida Eros É Isso E Esse Poder Que Impéria Nos Calcomador Então A Força Que É É Uma Identidade Positiva Todas Essas Entidades Criadas Por Tantos Trazem Com exceção De Eros Uma Coisa De Minha Receptiva Partiva Eros É Uma Força Ativa Nesse Procés Inicial E Ver Estão Formando O Cosmos Está Se Organizando Essa Passagem Do Caos A Existência Tem O Nome Cosmização E Para Forças Cósmicas Energia Cósmica O Que Significa Essa Palavra Cósmica Cósmica É Sempre Joga As Coisas Saem Do Caldo Como Passa De Alguém Que Elas Saem Coisas Isso A Biologia Dá O Nome De Cisivar Idade A Célula Que Sai Da Outra Para Constituir Uma Outra De Biologia Então Essas Coisas Que Se Desprendem Não Estar Mistérios Existentes Coisas Entram E Elas Vão Se Organizar Se Compor Se Ajustar Repetra Os Elementos Que Estão Se Ajustando A Nada A Terra O O Esses Elementos Constituem A Organização De Baixa Então Essas Entidades Diziam São Partidas São Eros Então O Que Vai Nos Importar É Este Mundo De Baixa Então No Inicio Geia Hérido E Tárcaro Ficasse A Paz Geia Começa A Ganhar Um Nó O Nome Deste Mundo É Hades Em Grego Hades Hades Esse Mundo Depois Gues Não Deus Deus Hades Mundo De Vaixo Mundo Escuro Mundo No Qual Nada Se Conhece Perceber Perceber Esse Mundo De Baixo As Pessoas Nham Certo Receio De Producir Esta Palavra Hades Essa palavra Hades em greve É o mundo imitivo O mundo inconsciente Ele atua Então Eles começaram a criar Outro nome Criaram outro nome Para falar sobre esse nome de Deus Porque o Hades começou a representar O Hades puro Negro, doloroso Associado a morte O Hades Que trazia sofrimento E eles começaram a Representar Este O Hades puro Eles começaram a chamar Deus e Plutão Por que esse nome? Porque Plutão em grego quer dizer Cristo E muitos de nós Ele era chamado também De muitas sementes Porque a sementes A gente trabalha com o Hades Na área de Plutão Plutão é um jeito de Deus A gente trabalha com o Hades É o lado Celeroso Três de que? Três de impossibilidade Então O Hades Não significa isso Não é? É uma visão Uma outra visão Desse mundo de baixa O Hades A transmissão começou a se explicar ao lado dos negros, dolorosos, sufridos, destruídos. Ao Deus hábito, se fazia um sacrifício, um sacrifício das leis, vítimas, negras, animais negros. O sacrifício da oar se fazia antes do sol nascer e aquilo nasceu com a cabeça voltada para o chão. Os inteiros, na Grécia Bruna, saem um ano com o sol nascer, porque o sol não poderia ser uma lixada. Tercebiado, mas viado, né? Dessa coisa. Então, tudo isso começa e vai aparecer, então, nessa ideia de dois lados. Bruto, Águia. Isso é muito rico pra nós todos. Então, o fruto não conecta a imedição, a medita, a excedência. Os frutos do chão. Ele é o Deus que guarda tesouros escondidos. Ele se conecta a seus sociais, a ideia de cruzão, a ideia de arte. Então, um lado, digamos, terrível, destrutivo e, outro lado, regenerador. E, enfim, a palavra Águia, que é dele. E eu faço em paralelo daquilo que eu trabalho sobre isso. E, isso foi interessante, uma vez, um progresso sério. Porque, há muitos anos, um ataque para falar sobre a Águia. E a Águia foi marcada pela entrada, que, aliás, não foi evidente para nós, com a entrada de cruzão escondial, no início da década de 80. Porque, outra coisa, muito verdade, cruzando ao tom de imortidade do ventre, quando o fruto não passa por um ventre, ele explica a um modo que o governo forma a morte do ventre, a fim de humanidade. Quando o fruto não se torna por um campeão, ele trouxe mais do ventre, impressionante da nossa, essa morte é social na sexualidade. Mas isso é o máximo de nós que estamos vivendo. A construção, que é um caminho do mundo, o nosso espírito de camociar, do exército, e o que é o caminho do mundo, o que foi na presença, o que foi em perigo, o que foi em cada reato, a construção é a vida, a construção é a força, a construção é a força, a construção é o índice, a construção é a responsabilidade que a gente tem a área, a construção é a força nacional, a construção é o povo, a sociedade, não, o poder indivíduo, onde predest مpath, o poder ou biode, o poder logístico. É isto que a fundação chama Aide, Aide é um dessie프 de produtivo, Aide é um sudo. Não devemos levar Aide da tese frutinha, da sinologia, Aide foi dedicada a 성ensuais, A CIDADE NO BRASIL Então, AIDS é indivíduo e não vamos pegar o HIV sem conversa. Então, a AIDS é indivíduo e ele é mutante, porque a AIDS muda o tratamento do HIV. Então, a AIDS muda o tratamento do HIV. Então, a AIDS muda o tratamento do HIV. E isso é o sexo. Porque pouca gente já tentou a AIDS veio anunciada por um ano. E passou a discussão. Quando o urano passou a discussão, passou na vida. Faça o que eu quero, o que eu quero. É isso que se dizia. Então, isso liberou o sexo. Urano me liberou. Trouxe a proximidade pessoal para o que passou a discussão. Depois que o urano foi lá atrás, não conseguia. Eu já conseguia ver a possibilidade. Agora, a urana vai entrar em Sagittarius. Então, as especulações que nos fez, os astrólogos vão ter que se estudar com o que tem esse negócio de santo Sagittarius. O que é que ele vai trazer? Será que vão chegar às figas no dia? Acredito que não. Defensas destruídas? Talvez, né? Problemas de circulação mundial. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, Sagittarius não é só a circulação. São as fias, né? E as fias. Então, o que é que ele vai ter? 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 Os canais estão muito finos. Se ele quer falar em moda, a tecnologia não vai resolver. Se não for da qualitação, ele vai ter essa distribuição de santo Sagittarius. Ele já vai encostar agora? Então, falando do santo Sagittarius, a palavra santo Sagittarius é o mais profundo do mundo de paz. É um ponto mais distante da luz. Veia santo Sagittarius, né? A prisão dos deuses. Os deuses também tinham uma coisa muito importante. O grego, eles trabalharam para ser decretivizados, democraticamente. Não era o deuses lá e o resto lá. Os deuses amavam. Os deuses viviam. Eles viviam. Participavam dos negócios do mar. Mas o deuses eram fortais, né? O sangue deles não corria. O sangue do nosso mundo corria um preparado, muito importante, chamado lincor. Que se tornaram diferente. O lincor é uma coisa que corria no sangue do Deus. É um negócio muito interessante, tentando descobrir essa forma. Lincor. Lincor. É algo que se torna simples. Você quer que eles terem empilicocões. Mas eles tem paixões. Eles brincam com os humanos. Eles têm a própria vida. Os deuses. É só que eles têm a eternidade. Mas sabe que como eles têm a eternidade. E eles não participam, né? Das dores. Da doença e da morte. Essas três coisas que eles cortam, né? Que estão geradas. Amém. 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 Mãe dos homens, Géia, cria o urânio, como um céu igual, em beleza, em escritura, ou poema, para aquele adulto. Então, está montado no espírito feminino, Géia, é preciso o espírito de uma sonhinha. Então, ela cria o urânio, como um cérebro, para aqueles que podem ter noces, no fato da mesma coisa, mas sem coco, ela gera um urânio na sua vida, para que eles possam ser um urânio para o corpo, A maneira de representar que o mais público, o consciente, está em mim como isso. Isso é outra coisa que eu diria. Não, isso tudo é que vai formar uma mudança. Ou se você quiser um conto, nós temos que entender a sua ordinação. Mal que parte, o hélio que trabalha, tem que passar. Não, isso tudo é que vai formar uma mudança. Não, isso tudo é que vai formar uma mudança. É isso. A outra questão é que vai formar uma mudança. Ou seja, mesmo. Uma música, uma pilota de trato. Então, é mais doido que a gente vai formar uma mudança. É uma boa coisa. Então, nesses momentos todos, nós temos essa organização. O céu, em grego, chama-se urano. O céu, em grego. O cão, em grego. Não, é o cão. 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 Lua, Sol, a lua na grana, e ao seguir o quarto, que é o fogo e o sol, é o arco do mar, o desastre desse drama, que é passado o Câncer da Deus. Então, a astrologia pode se transformar a luz da nossa vida, certo? Então, cria-se o céu, que é o urano. Urano, em grego, é céu. E urano, congeia, formarão o primeiro canal, e por ali é forte. Mas, em que os interessantes são outros baixos? Então, aqui, no Tartar, temos a mesma distância dele à Terra, como de Geia ao céu. São simétricos, equidistantes. E nós, onde ficamos? Aqui, em Geia, temos o Consciente para trabalhar aqui. É certo. O bioteco. Não trabalha com a perspectiva de cima, de cima, de cima, de cima, de cima. Só mais bom. Então, você começa a representar esse mundo de baixo, de baixo, de grande, de baixo. E você se enquece de um pouco de cima. Você ajuda com a força da caridade. E a caridade. O sacro da lei é um gelébano. Vai ver esse apartamento. Na tua região da letra da igreja. A grande quantidade é um sacro da metra. E a gravidade. O蒲ho ciá. É um cara que está enfrentado. A angústia é aquele estreitamento, por isso que o angustiado respira mal. A angústia é a angústia, 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 é a angústia. Quer dizer, ele só tem uma via, uma corda, exatamente por isso que o angústia é estreito para ele. Saturno é o planeta da ilha em marção, isso também pode ser um afundamento. A angústia é a angústia, é a angústia, é a angústia. Então, nesse mundo simétrico, o homem é um ser que está simetricamente entre o céu e o inferno. Simetricamente, cabe a nós. E nós temos que administrar isso eternamente. Se a gente só pensa nesse mundo de cima, só pensa em jogar a coisa para cima, então essa é a tiração do perigo. O cara fez uma caixa, 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 fez um congresso de astrologia. Esse é o outro, não, é o outro, é a tiração dele. E a tiração dele, tiração, só, você só trabalha com esse lado. Tiração. Também há os que não atentos para esse mundo acontecendo. Então, nós temos sempre que sintetizar. Porque a nós cabe a dualidade. O homem, o ser humano é igual, bem completo. Vem sempre que sintetizar os dois lados. Porque se você não trabalha eternamente com esse doerá, não pode estancar. Não pode ser a cursa como sempre. Então, cuidado, você vai levar um lado, você vai descer. Porque toda vez que você privilegia uma função em detrimento da outra, e você rejeita uma função em detrimento da outra, essa função registrada vai entre você. É o que estamos dizendo hoje. Hoje nós somos lojas, racionais, inteligentes, e nos preparamos na vida pra isso. Queremos que nossos filhos nos preparem pra isso. Na era de aquário, nós queremos preparar canções, os filhos que batem na frente. E nós formos o que estamos sendo sendo. Sempre tem uma força positiva, mas... Preparamos as crianças para serem, e não para lhes verem bem, são menos coitadas. Sabe que era um sistema muito mal e atuário. Então, hoje, nesse mundo aquariano, nós preparamos só para todos. É acelerado, né? Está sempre fazendo a frente. Esquecemos o mundo que vai. Então, essa ideia, né? Quando você trabalha só com o plano da logicidade, da quantificação, do intelecto, da vida, você se esquece do outro lado. E, portanto, você vai viver como louco e como doido. É como nós vivemos hoje. Temos a matemática do nosso lado. Temos todo esse arsenal da tecnologia do nosso lado. Não é? E isso é todas as coisas fantásticas. Se nós usarmos a matemática, até como ela deveria ser a matemática para isso. Mas não vai ser. Porque o outro lado é rejeitado. Esse mundo de baixo, do nosso inconsciente, da irracionalidade. E esse mundo que nos distrai, que nos destrói. Estamos vivendo como loucos. Né? Uma doideira nossa vida. Gente, olhem para se matar. Olhem para devorar produtos do espírito. Permitem que veneno sejam vendidos. Esse negócio de cuidar do cigarro mata. Ó, e para a venda, o mundo dá para entender um negócio. Porque a ruína está cozinada. E está indo para a venda. Essa loucura. A água, você tem que buscar cada vez mais louco. Mas isso é uma loucura. Dinheiro da guerra do povo. E o dia acabar com a fome do povo. Não se acabou. Então isso é loucura. Somos racionais. Somos racionais. Não estamos vivos a loucura. Então é isso. Então nesse mundo de baixo, No Tartar, o grego colocava as cadeiras de esquecimento. As cadeiras. Por quê? Aí vai se formando uma outra ideia. O inferno do grego não é um lugar de sofrimento. É um lugar de esquecimento. O inferno do grego é o mecanismo repetitivo. O frutão é esse no mar. O frutão é um lugar onde você pensa que saiu do problema. E ele reforça. Então é isso. É um lugar onde você pode fazer o que é bom, onde você tem o campo-mata, ou o campo-mata é um espécie de cada um, o cara, a gente tem que dizer que vamos dar, que tipo de deus vive ali, não é? Então, tem que ir pensando onde você tem o campo. Então, no Tartar, nós temos, nós vamos, lugares sem volta. E nesse Tartar, havia uma espécie de departamento, digamos assim, que tinha o nome de Inferno dos Maus. Quer dizer, não aderir, está onde a turma da terra estava. Quer dizer, não aderir, está onde a turma da terra estava. A quimia é uma pena que era estabelecida para aqueles que, aqui eu, por exemplo, têm um espírito de identidade. Então, você tinha os seus direitos, os 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 direitos. Então, você vai. Pode ser doesente, o�ai. Congelar. Sobre seu trabalho. Belezamento, ouparecimento. É um pasivo de atribuir aqueles que não conseguemilia-os. É. É aquela família. É aquele que a desesperada 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 É esse mundo de baixa Do remorso O remorso é uma dificuldade de verga O remorso Atormentava a sua vida Era um lugar com tantos de lamentações De arindeses De declines E do cálculo ficavam dois compartimentos As almas Eram mergulhadas No extremo frio e no extremo calor Olha a dia aqui O extremo frio e o mesmo calor As almas Essa falta de sossego Ora você ia no outro Ora você ia no outro O inferno é isso O inferno é isso O inferno é isso O inferno é isso O inferno parece muito O inferno é tudo ou nada Escorpião 5.0 de Márcio O inferno é assim ou não é? Ele está tudo Essa é a ideia Era uma região cercada de banca dos lugares abrazadores e lugares extremamente quentes e extremamente frios e norte-americanos Outra coisa importante Outra coisa importante Tem uma esperança O inferno é isso 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 Ele diz que a vida humana lembrava-me de si Era um homem de habilidade O inferno é isso O inferno foi condenado ao inferno Porque ele se achou superior ao inferno O inferno é isso O inferno é isso O inferno é isso O inferno é isso É a falta de proteção A falta de medo No inferno O inferno é isso O inferno é isso Contra o inferno Contra a honra Contra a nada E por A noção de inferno O inferno Vem Pela falta de vida Porque você não sabe respeitar o seu objetivo E esse conceito de Deus Exatamente O inferno é o que significa Esse tratamento O inferno é o que não merece Construção para o inferno Essa palavra A igreja A falta de vida O descomendimento Essa coisa Que leva você a ser mais esposa A ser mais esposa A ser orgulho A ser apaisada E as formas de violência Que decorram Dessa O que você tem Na vida A palavra grega Que aparece muito Para nós Na mitologia Chamada Hibris Hibris Com H Hibris Significa Falta de proporção Falta de medida As pessoas que vai É isso Hibris Exatamente Se a gente fizer Sintesização Nesta ideia O inferno O inferno O inferno O inferno O grego É o lugar De tratamento Da rígis Todas as pessoas Que rompem Diz Que não se conhecem A si mesmas Galáxia O inferno O inferno Aparece Quando você rompe O inferno Quando você rompe O inferno O inferno Não é um lugar O outro Para pagar Com o Tentado Não Ele trabalha O inferno O inferno É o inferno O inferno Ele começa O inferno O inferno Não é O problema O inferno É a falta De consciência É isso Você inconsciente Você vai Para a híbrido A híbrido Híbrido É esse Que leva você Em além Então Aparece O inferno O grego Da nome A do vício O que Que leva Você A híbrido É uma Livindade Chamada Ate 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 Que se chama A cegueira Da razão A cegueira Da razão A razão Dica Perguntada Não Mas o que Você não tem Também Você vai Cair Você vai Cegueira Ate A cegueira Da razão Ate Espera Está Cegueira A minha Eu não Diz Depois A gente Diz Então Ate E como Uma cor Uma outra Vigidade Uma outra Vigidade Chamada Coros Tem o que dar O nome dela O que é o Coros Coros É aquilo Que o poder Está Que está Que Estou Pouco Ligando Estou Pouco Ligando Não importa Eu vou Em frente Estou na linha Vou embora Não estou Ligando 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 Para nada Para tudo Ligando O que é o Coro É isso Está Ligando O Coro É isso Que está Ligando O Coro Está Ligando O Coro Está Ligando Ligando E aí E aí Você Comete Violência E ao acontecer Isso Porque Chama As Vigidades Que Vem O Indivíduo O O Indus Chamam Isso Dharma Dharma É o O Karma O o planeta do karma é o marco também o eixo da cabeça da cauda do dragão, sacerdismo, astrologia esse eixo, não tem nada a ver com o truque, nada tem a ver com o marco de cauda, a cabeça é o lugar de cauda, o caldo é o lugar de marco esse eixo de ouro, essas teorias que nós mais sabemos o tabaco é o estado planetário da sua vida então, a cabeça de dragão é um ponto de máxima responsabilidade o mapa, não é um lugar, sabe o que é esse mapa? e isso é difícil, o eixo da cabeça da cauda do marco em duas partes quer dizer, você tem que ter um acessível, você tem que ser extremamente responsável é onde você tem a cabeça, ou mais a cauda do dragão não te deixa se integrar por isso que ele é marciano bom, é um lugar onde você tem que correr, ele apagar fogo, ele se virar então, o tártaro, sai desse lado, também lá no estado há habilidades que vão e que não dão sustento para vocês você quer dormir, você vem com chamas, com a joia e você se acorda, né? não é preconceito então, tudo mecânico e tudo detente comigo, essa é uma ideia muito infernal Você pensa que se livrou de setentão Quanta coisa volta Lutão na fé Cadei meu casamento Da boa coisa Ou pode cada coisa igual Ou a mesma coisa volta Ou aquilo que você achou Ou aquilo que você achou Que tinha resolvido Volta Volta a acontecer Então Outra coisa É o ponto mais distante da luz Então é a inconsciência máxima O tártaro E o tártaro Traduz sobretudo a ideia de tercímetro Tercímetro total Volta a luz Aqui nós temos o tártaro Entre, ou melhor o érego Entre o tártaro E o testemunho Então o tártaro Temos uma camada de cima O érego Uma espécie de furgatório Pra unir as pessoas Na tal Porque não ocorrendo Porque é da morte As almas eram levadas Às pernas praticamente O lugar de cuidadoso É E esse lugar Esse compartimento O que as almas eram levadas Chamavam Campos da Verdade Ali um tribunal Nesse campo da verdade Noí E ali Hava uma comparencia E ali Ela repetiu Campos da Verdade Não buscaram A ação E aí O palco E aqui Campos da Verdade Era você, não havia carga de recomendação, se dava um jeito de mim, não, era você e os seus e a sua conta corrente, e ali no seu lugar, dependendo do julgamento, você iria para o pássaro, você iria para o médico, ou para os campos deles, um lugar maravilhoso, um lugar onde não havia esforço, não havia luta, onde tudo se mudava, que é necessidade, pensou no corpo, não faz parte, não faz parte, não faz parte, não tem sua coisa, não são signos, isso está aprendendo as leis da igreja. Então, temos a envolvsse de combate mais ou menos formada, são signos, são signos, são signos, a verdade é leitada para seu mundo interno. Bom, como é que a gente entrava no inferno? O inferno tinha uma entrada de buracos. E não como o grego, os buracos são frutos famosos, né? Então você ia saindo da terra, ia ter uma diferença na terra, você ia entrando no mundo external. Essa passagem da terra para as pernas, para as pernas, era feita, essa passagem da terra através de uma espécie de vestíbulos e um território introdutório. Mas ele não chegou a ele ainda, nessa passagem da terra, que era o inferno, que era o inferno, que era o nosso bosque de Pé-de-Servos. Não mais o seu passagem, né? O bosque de Pé-de-Servos e a rainha do inferno. Nesse bosque de Pé-de-Servos, esticava algumas... Era o inferno de Pé-de-Servos, que é uma topografia, que é uma organização, que é uma democracia. Então, você encontrava, por exemplo, sinalizadas na entrada de uma flor, que é uma flor, que é uma flor, que é uma flor. Essa flor, que não se perca pelo nome, tem o nome de Aspódelo. É uma flor que não temos aqui. É o falso Narcísico. É uma flor que traduz a ideia de seu pensamento, que é minha cabeça. Ela traduz a sua ideia de conforto. É uma flor, ela é uma flor fina. É uma minha cabeça. Lenda verde é o seu pensamento. Já é mais um tempo dessa flor, né? Ela aparece na cidade, na Europa, no norte da África. E encontramos ciprés. Também ciprés, como nós sabemos, é a grada de uma longividade. É uma árvore, é um vegetal ligado à longividade, não é? É árvore, ciprés, ciprés. Ciprés. E tem uma refina incorruptível. Também encontramos salgueiros. Salgueiros, né? Mas, esse modo que eles querem ver. Os salgueiros, a forma do salgueiro, lembra a tristeza. É o chorão. Tudo isso que são árvores, que são árvores. E estamos no posto. E já no posto, vamos encontrar uma palma estranha. E lá no posto, vamos encontrar uma palma estranha. E também tem uma palma estranha. E aí, como nós temos que dizer, mesmo. E aí, que tem uma palma estranha. Eu também tenho uma palma estranha. E aí que é muito importante. E aí, como nós temos que ter uma palma estranha. É uma deusa que participa de muitas histórias, séries, e essa deusa aérea, ela vem na mão do rolo de Patel. O rolo de silêncio, guerra, confusão, disputa, e por trás da deusa aérea, sempre com o levo, com o plano, está uma outra deusa também, que vem por ali, chamada a trafaça, ou a chicana. A chicana. Essa trafaça, ou a chicana, aérea, ela uncia no palácio da Cisca. Ela vive no palácio da Cisca, e ela tem como ministros, procuradores, tabeliantes e advogados. No meio do bote de pé certo, o ovo de Patel, que nesse ovo, sabe, é uma árvore infernal, nós encontramos ali, vendados, sonhos cinéricos. O povo, não é esse ovo, ovo, né, sonhos cinéricos. E ali nós encontramos ilhas, centausos, todo esse povo, todos os montes, mas a gente tem consciência, não ser. O inferno era cercado comigo, e o que a gente tem que cercar no céu. Então, então, a gente fica, só no botão, e o que a gente tem que cercar no céu. E o que a gente tem que morrer, é uma coisa visual. A morte, o que a gente tem, é uma criança que se realiza em cinco anos. Eu não vou entrar em esse tempo, não vou entrar, mas a morte tem que ser uma coisa completa. A morte tem que se complicar. E o que a gente tem, é uma morte visual no mapa. A morte tem que morrer em tudo, para poder trabalhar no campo. Se você fica assim, então, se você fica no botão, que é sério, você sofre uma morte. O que é isso? 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 Não, os rios, por exemplo, o tanto mapa, também, pode ser um rio. O que é isso? Assim, por último. O que é isso? É o que é isso? O primeiro rio, que é uma crise origem. O primeiro rio infernal. Não é por ordem de importância, é por ordem de citação. Então, primeiro o rio, Espírito. Essa palavra, Espírito, em grego, quer dizer aquele que está o nosso nome. Ele tem águas envenenadas, que corroem metais, corroem tudo, as águas de espírito. Então, não tem tanto tempo, não é por ordem de citação. Ele tem um corroio, se corroem tudo, e o que está a mamãe. Está a mamãe onde você é, não é por ordem de citação. Não parece que você vai ver a respeito. Não, não é por ordem de citação. Você alimenta aquele negócio internamente. Não sei se é que você está a mamãe. O outro rio é o Aqueronci. Este é o mais importante, Aqueronci. Aqueronci é o rio da tristeza e das afirmações. É o rio do vento. É este rio que é atravessado pela barca. A barca é o Caronci. Caronci é o barqueiro do vento. Caronci. Caronci é aquele que forçam a barca. As almas estão levadas na peláquia do vento. O problema é o amor de vento. O negócio é o almo. É. O braço é o Caronci. Agora, caráter. As almas. O caráter levava uma moeda na boca. O volvo. Você teria que pagar o caroço. Então, que o não existe, que isso seja respeitado, você tem que pagar uma taxa. Então, não existe, que o Deus tem que pagar uma morte formal, um ritual, a morte, o cadáver era lavado, era exposto, o inverno saia até a hora, tinha aí, e todo mundo não vai mudar nessas etapas da morte. Aí, a alma era complementar os céus, a função de elas, céus de muitos, conhecidos, o céu até os teus. Então, você ia, atravessando, por isso que muitas religiões falam de vida, é travessia, o budismo, o budismo, o budismo, o budismo, a gente, o budismo, a gente, a gente, a paz, e a gente. Diana, é bem, então o Budismo é aquela barca que está no dia do dia, que vai estar em uma margem para o Budismo. O Budismo é a terra, o Budismo é a terra, o Budismo é o da Rita, o da Rita, o da Rita e o da Rita, o da Rita. E essa ideia de tramecísica, carombo de bactérias, né? É, que levava as almas pelo bosque até a margem do vivo a carombo. Então, vocês estamos já levados, né? Carombo, que levava a mulher, que levava a mulher, que levava a mulher. O óculos, que se costume, está existe até hoje. Aqui em Minas, eu vi isso. Também, olha, essa ideia de pagar um óculos, pagar um preço. Você tem que pagar um preço para morrer sem mulher. Então, o que é isso? Então, essa ideia. Agora, uma coisa importante, no meio dessa índice, no meio desse rio, a peronca, o cavaria dos mortos. Quem vivia nessa ideia dos mortos, era a Jesus. A medusa, aquela que você tem de chapa, é a medusa, é uma górbona. Tecnicamente, górbona, que é aquele cara doloroso, mas está doloroso, é uma górbona. Daí, o gárbona, que a gente põe nas catedrárias, essas caras, né? Quando colocamos no barco, na banca, tudo isso é gárbona. Eu tenho lá. Eu vou fazer tudo que eu falo, ok? Eu tenho luz de pular. Eu vou fazer tudo que eu falo, ok? Eu tenho paz, então. A gente põe igual. Eu tenho amor. É muito interessante, é muito interessante, mas esse é o signo de trono. Maravilhoso. Amém. 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 Oceano Shem, é P.O.C.I.P.O. Oceano Shemim Ele é formado por lágrimas Que nas vagas do pocíntico ficam as almas venadas Que naquelas que não conseguem Pouco que não é o que não deram o óculos da moeda Pouco que não tiveram morte sexual Que da turma que morreu, mas que não consegue pagar Isso aí é agônico Quanta gente vive de instrução agônica Tem que estar ali, né? Tem que passar, tem que ir Proloca a crise A certa instrução Pode levar você a ficar mais Neste lugar Eu não sei o que não terá Vou dar O que? Estou bem na televisão O Saturno do Coutão Por exemplo, aspectos de Saturno do Coutão não isso Você é protela a crise Como é? Saturno fazer a proteção Então está tudo frutão Dá essas ideias De morte Aliada, protelada Está tudo quadradura frutão Você havia crise Então são pessoas que agacham O movimento de barco E isso é um movimento E mais um movimento Então são pessoas que apertam A passagem de brilho Porque suporta barco É isso mais ou menos Então, quando o rio Infernal É o rio das chamas sucurosas É o rio plegeton Plege F-I-E-F-E-F-E Plege G-E Tom T-E-O-I Tom Plegeton É o rio das chamas sucurosas Vamos colocar aqui Plegeton É o rio das chamas sucurosas Que é uma fluente Uma perona E finalmente O rio letre Que é o rio do esquecimento É o rio Rio do esquecimento Leve o trigo É o rio Que você atravessa E as águas Você vê Antes de retornar As águas que retornam Passam obrigatoriamente Pelo vento Mas que eles vêem As águas que você vê As águas que planejamos As águas que retornam As águas que retornam Mais ou menos Vamos fazer um pouquinho Que é o intervalo Que é o intervalo Que é o intervalo Tá certo? Tá certo Que é o intervalo Bom, vamos continuar então Vamos dar um intervalo Para que você se sentava Então o que fica do inferno Para nós A outra ideia É que o inferno É um lugar que iríamos Se tratar desde os animais Nesse desconegimento Que pode aparecer De diversas maneiras Através de expressões físicas O orgulho vai dar O trem do trem Que é uma passagem de mim A pessoa que tentar Ser mais que é Então porque tudo no universo Algo tem uma ordem Para não organizar Quanto é isso Então não tem Inclusive isso Um problema Se você quiser Estabular Isso que está acontecendo Atualmente Mas certas experiências genéticas Que estão sendo feitas Não deveriam ser feitas O homem quando entrou no átomo Por exemplo Ele está mexendo Sua ordem de cópia O cara que está muito perigoso Nós estamos Por isso Um emprego Né? Esses filhos da Ibris Né? Prometeu Prometeu Por exemplo É um exemplo Dessa ansiedade De pela matéria Pela ciência Se igualar Com o mundo Prometeu Isso é uma coisa Muito bonita Mas uma coisa Muito perigosa Prometeu Irmão de Lúcifer Prometeu Irmão de Nessis É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É uma coisa É da gente Que tenta Romper essa ordem Isso é muito perigoso Isso é índrio Então não podemos chegar É o industrial Que vai fabricar Uma tinta Que dura 100 anos Mas ele arrasa E o tempo Para fabricar Esse produto Maravilhoso Para que ele Nós estamos Daí Bate bacana Nessa maravilha Essa é a gente Sistema Experiência genética Nessa era de aquário Está trazendo Toda essa loucura De certa experiência Genética A clonagem Né? Todo esse mundo Perigoso Toma Comissão Tentando Terceir na Órbita Na órbita Dos gastos Em cima Suca Deus do céu Isso acabou Quem lá De perceber Está trastito Em cima Então é isso Então é isso Então é esta ideia Tem que ser chamada E toda vez que ele Interrompido Nós chamamos O inferno Chamamos Esse mundo Que volta O grego Dá uma Palavra Essa coisa Que volta Para recompor Para restaurar Com muitos Sacrimento Pode ser que não Seja para a nossa vida E por isso O lugar da história A saciedade O povo ligante Não é comigo Não é para os meus filhos Então é o arraso mesmo Então o nome disso É coros Da saciedade Quer dizer Você Eu estou farto Dos outros Então Os gregos Criam Uma entidade Que engloba Muitas outras Que fala Desta volta Que o hindu Chama de Dharma Não é O nome dessa entidade É Ananque Ananque É um conceito Uma divindade Que traz à volta A restauração Do espírito O rompido O sofrimento O dor Do plano universal Por exemplo Tem uma divindade Muito bonita Que atua Nesse sentido Ela se chama Nemesis Desculpa Nemesis A Nemesis É uma divindade Livíssima Ela Curva Os orfugiosos Ela Restaura A palavra Nemesis Muito grande Nemem Que precisa Delimitar Todo lugar Cada coisa É um lugar Nemesis É um lugar Por isso Os atributos Dela De esclare A régua Ela tem Esclare Uma régua Ela simboliza Então Esta é Que limita E algumas correntes Hoje Chamam Minéria De esclare Da via De atras E de santanéria Para Prolocar A grande Porta Da Terceira Do cenário Teria ocorrido Uma 26 milhões De anos Da tarde Os astrônomos Especialistas Estudam Muito aprovadas E há 26 milhões De anos A mais Um astro Do céu Sabe o que Se chocou Com a terra E descobriu Isso pelas camadas De irídio Uma alta Concentração De irídio Então Na terra E que Vem Alguma Do espaço Que provocou A destruição Dos Montros Chamados Montros Peritóricos Então Se atribui A um choque A 26 milhões De cair 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 Um grande Dúmero De cair Mas Se atribui Por aí Afora Então Há um equilíbrio A ser restaurado Para a necessidade São limites De ultrapassados Você detona O inferno É isso E o que Se atribui O que Esse mundo De bair Usados Para nós É uma sensação Impotência De ter De cair 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 Então Traduz Também De cair 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 Então Essa repetição Essa coisa Que retorna Infernal Por mais que você Fata É um lugar De outras coisas Que se refletem De cair De cair De cair Pela memória O mundo Infernal Descrito De cair É uma tese De cair A deusa Da memória Chama-se Menemógena Então Você tem acesso A esse mundo Essa palavra Menemógena Significa lembrar É uma função psicológica Que se trata A memória Então Enquanto você Tem a memória Que se trata De cair Pode se tratar Para a morte Tem a memória Que se tratam Que se tratam Pode ser O lugar Onde você Que searta Portanto Pode ser O lugar Que se segue No mapa É um lugar Que se Inconfient No mapa Então É um lugar Para trabalhar É um lugar Onde você Pode Má O Pode nem demorar É, existe, o Deus estava dando função para a memória Então, o que ele foi bom A memória é até... Problemas da memória, como é que isso é trabalhado Diz mais a Deus que é uma caixa É a deusa dos arquétipos Tenebólicos Uma caixa é um tenebólico Onde tudo foi produzido Da mais tempo e emoção Até... Dois dias, sete dias Foi formado modelos A quem faz o que você pode fazer Esse tenebólico Chamado a caixa dos livros E algumas pessoas Têm acesso a isso Algumas nem privilegiadas É um privilegiado Algumas pessoas Têm acesso a uma caixa O programa de serviço É o programa de serviço A gente tem acesso a uma caixa Nada a ver Nada a ver O negócio é o seguinte É a aparelhagem Tem uma boa aparelhagem Que entra em contato A impressão É uma função superior Do negócio que ele Vamos confundir Não Não é vetor É outra coisa Então Vamos tirar esse negócio Então o que a gente vai buscar A cada vez 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 A memória A memória Porque a memória Traz sempre no plano Do concílio Usada Mas apenas Sua senã A possibilidade Para explorar esse tema Relativamente A A construção da esportião, você anula, se vocês fizerem essa tenteira que a medicina faz o mal analese, uma boa analese, que a gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? A gente vai se despedir a lá, em quantas coisas? E aí vai se despedir a lá, em quantas coisas? Se você tem sanitaria, você não volta. Se você tem cheio, você cai fora. O problema é que ele ia cair. E assim, olhando, um flutão na sexta, pede intervenção em tránsito. Tá certo? Se eu não entendo que eu faço, não pode ficar com o seu marido. Tem que dar uma paulada violenta. Tratamento em tránsito. Intervie tránsito na lei. A sexta casa significa a sua perícia, a sua atividade, a sua agenda já na sexta casa. Como os organismos de paz. Por ano na sexta, lá ali presente, o planeta vai confinar com a sua. A sexta casa, de onde se vê a origem da sexta, se nós as pessoas as pessoas as nossas, as pessoas as nossas, a sua chave, a mágica, a sua mão de obra, a sua existência. Então, muitas vezes, o regente de seis, a quatro, a mágica está no meu. O regente de seis, a sete, a humanidade. Então, onde se deu o regente da cesta, ali está uma prova de desigualdade, da consciência organizada sobre os problemas. E na cesta, a boca, como você paga, como você paga. Na pinta, como você separa, na cesta, como você come. Por isso, cesta, associou comida e doença. A doença está na cesta por causa da boca, sabe? Como você se alimenta, está na cesta, a carne. Se você paga, está na doida. Você pode elevar a boca. Como você separa, e como você come, cesta, certo? Então, na cesta, a 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 cesta. Porque a cesta é uma cesta, a cesta, a cesta, a cesta, a cesta, a cesta. Por isso, a cesta, a cesta, a cesta, a cesta, a cesta, a cesta. É, você noivava para cantar, não sei se estava. Agora, entende. Então, as erinhas estão na oitava, estão aí, no mundo infernal, na cobradora, ela correta, não remorso. Cérmero, é o campo. Então, você tem que aprender a dominar o triângulo da vida material, você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui. O cão cérebro é muito interessante, poucas vezes mencionaram, mas tem que ter um cão cérebro, tem que ter uma palma, ele é mostrooso. O corpo escoberto, os camas, é nada, ele vem, acaba, o dragão, acaba, o dragão, o dragão, o dragão, o dragão. É um remédio sátunísimo,OWER. É um remédio given que esses caras que interiorizam, guardam, ativivumem, as batas, é o remédio vai se maltratando o lançamento do ECU乾. E essa coisa não se dá onde se agarra, o cérebro tem permissão de entrada, mas não saída. Cuidado, quando você fica com o cérebro, com a casa, na cérebro, que entrou mais na casa. Você pode se reflutar com o cérebro, através de auxílio, através da quadra, através da dor, ou depois. Então, pode ser a cérebro que eu chamava. Duas outras, dois grupos, também tem a cérebro que é as kéres. O que são as kéres? O káre. A palavra kéres, em grego, é o kárebro, káre, podridão. As kéres. As kéres são entidades que aparecem no final das batalhas. Elas vivem o que acontece. A turma que aparece depois das catástrofes coletivas, das kéres, que são abastecedoras do Hades. As kéres. As kéres, outras entidades que vivem com o Hades. As kéres. São, ah, arrebatadoras. As kéres, arrebatadoras. Elas são revoltadas pelas mortes súbditas de sua paixão. São descoadas. Que morrem nos bandidos. Que morrem de barros. Que morrem apegados. Não é? Não dá barrense. Por exemplo, o que é? Falou muito. A barra, a barrense. As figuras. E morrem de fila. Não tem o que. Não tem o que. Tudo isso são as raras de amor. Agora, quem aciona todo esse monte chama-se Zanacus. Que é a morte. Zanacus. Personifica a morte. Zanacus. C-A-N-A-T-O-S. Zanacus. Se a morte. Eu aciona. Ele é minha filha. Quem vem bem. Tem o que é? Zanacus. Desona minha moira. As moiras. São uma cidade que vive aqui. São treme. As moiras. Na zona do rio de Cernal. Rio da vida. As moiras. Treme. É treme. Ló. Minha moça. Ló. São entidades que vivem aqui. Quando você entra na vida. Você tem o seu fio. É puxado. Na construção. O fio é fabricado. Moira. São as piandeiras. São três. Então no momento da construção. O seu fio é fabricado. Você nasceu. O fio é chocado. Chegou a sua hora. É recortado. É. Pode ser o seu fio. A moira mesmo. A astrologia é... Detentivo. Não é detentivo. A astrologia é histórico. É o fato do mar. É. É detentivo. Parólico. Não é? A coisa da ponte. É uma raça. O espírito é detentivo. O espírito é detentivo. O espírito é detentivo. O espírito é detrana. Isso é um negócio de dentro. Então. A moira. Que fabrica o vidro. Globo. Globo. É a relação. A rola. Que vai fabricar isso. É. Globo. Você entrou na vida. É. É descansificado. Laqueza. L-A. E. Globo. Laqueza. E. O-E. Laqueza. F-I-S. Laqueza. É. Chegou a hora. A gente recorta. A proposta. A proposta. A proposta. A proposta. A proposta. . . . . . . . . . Sanat tem um irmão Hipnose Agora uma coisa só Sanat Que é amor É o anjo da hora Sanat que é representada Como a coronavália Uma cor nele Mas quebrada Não é quebrada Ele é um Deus E foi por isso que Se estabeleceu Que a vida Caminada por Sanat Que é E aí E aí E aí Música de janela, de tal coisa toda, pega a casa dele, a casa do Câmara do Câmara do Câmara. Tá? 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 Exatamente uma oposição solana, né? Com a Ariana, tem que ter que ver lá de uma oposição do Câmara. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?